No ano de 2021, por causa do agravamento da pandemia da Covid-19, o Dia Mundial da Água, em 22 de março, e o Dia Nacional da Conservação do Solo, dia 15 de abril, não puderam ser lembrados como eventos comemorativos. Mesmo sendo datas especiais para a agricultura e entidades defensoras da produção rural sustentável, os trabalhos de proteção e conservação da água e do solo não pararam para os agricultores assistidos pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater de Rondônia. O técnico Antônio Fernandes de Assis acompanha a execução do projeto e emite relatórios para as entidades parceiras no projeto. Em algumas localidades, a Emater participa de projetos integrados como outras entidades e órgãos oficiais. Em Cacuol tem o projeto de preservação do rio Pirarara, principal curso d'água que corta a cidade. Depois de passar por quilômetros aqui na linha 7, ele atravessa a cidade e todo o volume d'água vem parar no rio Machado. Este rio tem sofrido degradação de todo tipo, desde a diminuição das matas ciliares até o despejo da poluição urbana. Por isso, mereceu um projeto especial com a participação do Poder Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Ministério Público Estadual, de Organizações Civis e da Imater Rondônia. O projeto forneceu um kit com arame, estacas e mourões, além de mudas de frutíferas e essências florestais. Desde o último trimestre de 2019, a Emater visitou e orientou 48 produtores rurais para a proteção e recuperação de áreas de proteção permanente, a APP. E 23 proprietários se comprometeram a executar medidas de proteção das nascentes, identificadas pelo projeto. Teve um projeto que doou está, carame, mudas, para que nós possamos recuperar isso aí. Então, esse projeto foi implantado na linha 6, na linha 7 e na linha 8, que é dentro da margem onde passa o rio, dentro daquelas propriedades. Se não me engano, é em torno de 180 propriedades que foram identificadas, esse trabalho. E, além do mais, a contrapartida do produtor, ele assinou um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, também que é um órgão que está fiscalizando. Para ele também fazer a regularização dessas margens, a questão ambiental, a questão do cadastro ambiental rural também, a preservação das margens do rio. Então, isso, de certa forma, vai dar uma melhor qualidade da água desse rio, com a revitalização do solo, das margens, da fauna e da flora, né? Então, é um trabalho que está sendo feito em parceria com o município, com a Sedan, com a Ematé, com os produtores e o Ministério Público.